Galera, aqui em curso um capacete retrô, tá aqui a oportunidade de negócio que é o Eterno da BF. Ele pode ser enviado com óculos também, o óculos sai no preço promocional aí, só 45 reais, tá? A pala dele é removível, tem várias cores, essas aqui são as cores mais vendidas só, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para quem quiser ver mais sobre eles, tá? E qualquer coisa pode entrar em contato com a gente também, nosso telefone é 011-99806-7042, beleza? A corração dele é totalmente diferenciada, é um capacete bem diferenciado, leve, ele tem um estilo vintage, mas tem a qualidade da BF aí, tá? Dá para colocar um intercomunicador se você quiser, dá para tirar a pala, ele tem duas saídas de ar na cabeça, ó. Entrada de ar no queixo, a pala é removível, suporte de óculos, e olha que formação legal. O queixo dele é micrométrico, tá? É leve, é um capacete bonito e possui outras cores também, tá bom? No link aí você vai conseguir ver tudo. Qualquer dúvida entra em contato com a gente aí, que a gente manda foto, mais vídeos aí das outras cores também, valeu? Quem curte um capacete diferente, esse é o capacete, valeu?